Se liga aí Vai me atacar não, hein, maluco É manso, olha lá, já logo olhou Vai lá perto, então Aqui eu não vou, não Já é, né Pode crer Mas tá solitário Acho que esse aí tretou com os outros, né Deve ter dado alguma briga Aqui ele tá sozinho Vamos ali naquela casinha ali Vem só, pode vir Fica tímido não Aquele bagulho preto ali Vou te perguntar agora Eu não sei não, mano Orubu, não é? Olha o Pedro aí fazendo a física Vai Nossa, tô agradecendo por que tá vindo aqui O que é pato? É pato d'água O que? Preto? É Você é louco, mano Não, mano Nossa, esse aí deve ser o mais nervoso Da banca Não é pato não, parceiro Então é misturado esse pato aí Peraí, deixa eu filmar ele daqui Peraí, senão ele vai sair Peraí O que é isso aqui, pessoal? Deixa no comentário aí Ih, mano O cara deu logo uma cagada, parceiro Nossa Vai ver ação Ele E eu filmei isso aqui Ó, se liga Ô, seu porcalhão Nossa, meu Cara, atiração Viu que ia filmar Cagou, meu É pato, mano É pato? Peraí, parceiro Pato Tá misturado esse pato aí Pato, pato Que isso é aqui Viu que isso não As ideias Ele sai do mato Ele não gostou muito Nossa aqui, não Vamos ali Ó, ali tem um monte É uma mistura de pato Pra gança Tá frio Tá frio Tá frio Tá frio Tá frio Ó, o pessoal Tá no piquenique ali Ah, tô de bobeiro A casa aqui Que casa é essa aí? Dá pra entrar? Pobinho, né? Acho que não pode entrar, não Mas antigamente era aberto Já vinha aqui, era aberto Isso, meu Aí Ah, mas aqui já tem uns injuriados Olha a cara daquele ali Que não gostou Olha a cara daquele cara ali Que não gostou Aquele ali É Olha o tamanho do monstro Vai Eu não quero nem intimidade Hã? Por que dá? Já tô tirando já É Já tô tirando Vai lá Pode ir lá Você é maluco Esse bicho é a taca aí Olha lá Tem uns negocinho De andar lá Vai curtindo aí Esquentou, hein Vamos aí Vamos aí Cachorro se diverte Olha a beiradinha aqui Que da hora, mano As pedrinhas Dá pra tirar uma chifra Aqui Ó Sentar aqui Pô o pezinho na água Pô Tá vivendo, hein Tá vivendo de verdade Peraí Deixa o pessoal se afastar Porque senão Vai filmar isso Às vezes não gosta, né Sensação de liberdade, Pedro É, pessoal Faz tempo que eu não venho aqui Quando sai de liberdade Eu venho aqui fazer um vídeo E eu venho Lucas Lucas Bem a cabelo também Ah, e a beira também Não, mas venho Não, mas venho Não é dois só Na veia também Eu acho que duas vezes É que eu acho Na primeira que eu trabalhava É, isso mesmo É, trabalhando É muito bom, pessoal É, muito bom Pra fazer uma física Correr Qualquer dia eu vou tirar Pra fazer um vídeo Eu correndo aqui Na pista Vai curtindo aí O movimento É, é muito grande Você fica o dia inteiro Andando Você não cabe de andar Estou mostrando alguns lugares Aqui pra vocês Vamos naquela estátua Lá agora Ali, ó Tem uma estátua Ali no meio Vamos ver Que significado Que ela tem Deve ser a pessoa Que fez Vai Vai Não Não Aqui tem uma ponte Também Que por algum motivo Está fechado Deve ser Porque deve estar Caindo isso aí Está fechado? Está fechado? Está fechado Ali, ó Continuava a ponte Olha aquele lado Olha aquele lado Top lugar Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos ver Aquelas estátuas Ali Espera aí Deixa o pessoal Saí de lá Aí nós Vai lá e filma Mas enquanto isso Vocês vão vendo aí Deixa eu ver Só Tá Deixa eu ver